Um estudante aciona a torneira e bebe água. Uma outra vem atrás, aproveita o dispositivo aberto e se refresca também. Depois a torneira ainda funciona por mais seis segundos até parar. Em uma hora, o desperdício pode chegar a 150 litros só neste bebedouro. É para evitar essa situação que um grupo de alunos da escola estadual Eduardo Velho Filho trabalhou neste projeto. Nele, um reservatório seria instalado debaixo da pia das torneiras, sempre que a água atingir um nível determinado, a luz de LED se apaga e aciona um dispositivo que bombeia o excedente para outro reservatório. Essa água depois poderia ser reaproveitada na limpeza da escola. Toda a programação do equipamento foi feita pelos estudantes, que usam um Arduino. No ano passado a gente já trabalhou com um projeto em parceria com alguns universitários da Unesp e aqui na escola também tem uma letiva que seria como um mini curso. E eles meio que ensinaram para a gente sobre a programação, o Arduino e tudo. Esse é apenas um dos três projetos elaborados pelos alunos da Eduardo Velho Filho que foram selecionados para a segunda fase da Feira de Ciências das Escolas Estaduais. Como estudo em período integral, eles têm tempo disponível para se familiarizar com a iniciação científica desde cedo. As ideias surgem das próprias aulas, os alunos se interessam por determinados temas e questões que eles verificam que possam encontrar solução baseadas nas teorias desenvolvidas em salas de aula. É o caso do aquecimento das salas de aula, identificado por estes jovens. Por isso, eles inventaram uma persiana feita de caixas de suco. Na simulação com uma lâmpada incandescente fazendo papel do sol, a temperatura dentro da maquete, que representa uma sala de aula, se aproxima dos 30 graus. Quando a persiana é fechada, o ambiente refresca em mais de 2 graus. Quando os raios luminosos do sol chegarem à caixa tetrapaque, na parte de alumínio, ela vai refletir, fazendo assim com que a sala fique bem mais fresca. Isso, além de ajudar muito com os alunos, a temperatura da sala também vai ajudar nas atividades com projetor. Já esta bicicleta adaptada surgiu de uma necessidade de diminuir o sedentarismo dos estudantes. Uma pesquisa feita por eles revelou que quase 50% dos alunos não praticavam atividade física. E o melhor do projeto é que, enquanto a pessoa pedala, a energia mecânica passa por um alternador de carro e se transforma em elétrica. A energia mecânica, acumulada nesta bateria, pode ser usada para carregar o celular ou acender este globo, por exemplo. Foi difícil, porque são vários materiais, né? E são coisas que a gente até não tinha muito conhecimento, né? Então a gente teve que pesquisar bastante. E os materiais, tudo a gente conseguiu de doações, ou então a gente foi em sucatões, sabe? Tipo, tudo a gente conseguiu de graça, doações, tudo assim. Para os alunos, participar destes projetos é uma oportunidade de acumular conhecimento. Eu quero fazer engenharia. E, tipo, isso é um conteúdo que eu, basicamente, eu não ia ver por meios comuns, assim. Então, tipo, participar do PIC e fazer o projeto, é, tipo, eleva o nível de conhecimento. Não só o meu, mas como de todo mundo, do meu grupo e de outros grupos. É bastante. A gente tem uma qualificação maior mais para frente. O João Lucas até vai ser contemplado com uma bolsa do CNPq para continuar com as pesquisas. É uma sensação muito boa, porque dá muito trabalho fazer o projeto. É um esforço imenso e é uma sensação de gratificação, uma sensação que eu fiz por merecer. Eu consegui e muita vontade de continuar o projeto, de desenvolver mais ainda, cheio de... com várias ideias novas já. E, pelo jeito, vem mais solução boa por aí. Servem como exemplo, né? Eu já tenho alunos para o ano que vem, vários alunos me procurando para desenvolver projetos também. Então, é um incentivo a mais para todos os alunos, para a escola e para os próprios alunos participantes do projeto. Obrigado. 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 Obrigado.